E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Muralha 1. O objetivo foi desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal e associação criminosa decorrente da entrada ilegal de brasileiros em países estrangeiros. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos investigados na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e quatro veículos. O nome da Operação da Polícia Federal faz referência à barreira imposta pelo próprio Estado brasileiro para interromper a promoção ilegal de imigrantes.